Agora, e essa música aqui na pegada do gigante? E essa música aqui na pegada? E essa música aqui na pegada? Não, não posso ser seu santo Você é de si, compreende o chefe Se não vou faltar, me pode ser Se não vou ensinar, eu não vou aqui Desculpa esse meu jeito soberano Mas hoje é por você que eu canto 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 É por você que eu canto